Ser carteiro é desafiar o perigo, enfrentar adversidades e conviver com o medo dos assaltantes. Antes o perigo era somente o cachorro valente e pessoas mal-humoradas que às vezes reagiam quando recebiam cobranças, como se o carteiro fosse o culpado. Atualmente os profissionais são alvos de bandidos que procuram objetos de valor na sacola do carteiro, como encomendas de valor, celulares, cartões de crédito e até fadamento, para facilitar o acesso em residências e repartições. Agora tem a questão dos ladrões mesmo aqui no centro, nas periferias é pior ainda e tem o trânsito também que é ruim, atrapalha. Se ficar atravessando as ruas aqui, a gente corre um perigo do nada. Tem risco também de ser assaltado, que às vezes o marginal pensa que a gente tem alguma coisa de valor, ou pensa que a gente está com dinheiro no bolso, alguma coisa assim, e a gente não está só praticamente com a roupa limpa e os equipamentos de trabalho, entendeu? O sindicato da categoria reconhece os problemas. As maiores dificuldades são em bairros da periferia, na zona leste e no centro. Carteiro, sem dúvidas, virou profissão de perigo. A gente tem acompanhado as regiões do país que tem período que é obrigado a suspender a entrega. E inclusive, e outras, está com a segurança da polícia, obrigado a polícia acompanhar os carteiros na distribuição em algumas regiões de São Paulo, de Minas Gerais, dos grandes centros.